Música De casa eu parti ligeiro bem cedo Logo a merenda tirei direto pra venda E entrei contando o dinheiro Avistei um cachaceiro no balcão do piquim Dizendo a coisa tá ruim e sem beber eu tô doente Se quiser me ver contente pague uma pinga pra mim Música Lá na terra vira sema de fortaleza e jijoca Sapo, pare e pioca eu bebo sem ter problema Bebo um vinho da jurema que o índio chama Cauí E se tiver chá de alegria não pode ir na minha frente Se quiser me ver contente pague uma pinga pra mim Por causa da minha amada que fiquei na solidão Botei o copo na mão e fui cair lá na calçada As quatro da madrugada bolando pelo capim Fim de cana, pau, torxinha e a boca tá quente Se quiser me ver contente pague uma pinga pra mim Se quiser me dar prazer me ver contente pague uma pinga pra mim Se quiser me dar prazer me ver bem feliz da vida Não me ofereça comida me deviga pra beber Sei que ela pode ofender o fim do passe e o rim Mas todo mundo tem fim e pra mim é indiferente Se quiser me ver contente pague uma pinga pra mim Eu já sei que é a garganta, me presta atenção seu moço Não venda trazer almoço, comida não me adianta Por favor não traga janta, sobremesa de pudim Se não for goles de gin eu dispenso o café quente Se quiser me ver contente pague uma pinga pra mim Quem nasce é predestinado na terra que a gente mora A se acabar qualquer hora de incidente ou atentado Do caia, do intrigado, a bomba ou o estupir Comigo vai ser assim bebendo daqui pra frente Se quiser me ver contente pague uma pinga pra mim Vou direto pra cabana que a porta já tá aberta Se quer fazer-me uma oferta não venha me trazer grana Eu quero um copo de cana Colega não ache ruim e papai também foi assim Morreu bebendo aguardente e se quer me ver contente pague uma pinga pra mim Seja papo do brejeira ou caranguejo pitu transformou Manel Chudu numa estranha caveira Matou João Cabileira, vate de Belo Jardim Não matou Pedro Amorim e porque era entre a ligeira de chique de lela Quem te pague uma cana pra mim Pra lhe falar a verdade não tô sofrendo de tédio Cachaça não é remédio mas cura a minha saudade Eu tô com tanta vontade com uma sicura sem fim O corpo pode achar ruim mas refresca a minha mente Se quiser me ver contente pague uma pinga pra mim Eu acho que a minha sorte pode ser minha desgraça Pois um gole de cachaça me deixa muito mais forte Existe a vida e a morte tem o começo e o fim Vou entre o não e o sim subindo degrau e batente Se quiser me ver contente pague uma pinga pra mim Se você for meu irmão pode bancar a despesa Mante eu me sentar na mesa, bote o copo no balcão Deixe que eu corte o limão e ainda limpo o putiquim Se a ressaca tiver fim eu agradeço o presente Se quiser me ver contente pague uma pinga pra mim Pode ser nos festivais Seja num pé de parede, numa cama ou numa rede Seja num pé de parede, numa cama ou numa rede Pede um balcão, coloco o copo na mão Boto o copo na mão, boto o copo em minha boca Minha garganta tá rouca Sem beber a coisa é ruim Desculpe eu pensar assim Se não puder não invente Se quiser me ver contente pague uma pinga pra mim Cadê os aplausos pra Zé Cardeza e Zé Mildo de Nova E o Jornal da Nova E o Jornal da Nova